Vamos orar? Deus é bom a gente mais uma vez receber do Senhor a oportunidade de te cultuar, de te adorar, de te servir e celebrar o teu amor para conosco e podermos contemplar o teu sustento e a tua presença constante em nossas vidas, te agradecemos pela vida das nossas crianças, te agradecemos Senhor porque o Senhor tem cuidado delas e acreditamos que muito melhor do que nós mesmos, mesmo quando não sabemos como cuidar, o Senhor sabe e tem feito isso, por isso nós te agradecemos e te suplicamos a Deus que esse tempo que elas terão aqui na tua casa seja de fato um tempo de grande alegria e regozijo na tua presença, que elas possam sentir-se de fato tocadas pelo teu Espírito, que a palavra ministrada pelos seus filhos e filhas encontre abrigo no coração de cada uma delas, que os seus servos e servas sejam usados poderosamente por ti e que esta mensagem jamais venha sair do coração destas crianças. E Deus, eu te suplico por nós que aqui estamos, que o Senhor continue a falar conosco, que a tua palavra seja poderosamente dirigida a nós, que o Senhor tenha toda liberdade, autoridade e domínio para falar conosco nesta hora e que tudo aquilo que possa impedir Senhor, que este momento glorifique e exalte o teu nome seja tirado do nosso meio. No nome de Jesus e para a glória dele, Pai, é que nós oramos. Amém. Queridos, bom dia mais uma vez, esperando que a graça e a paz do Senhor de modo abundante esteja sendo derramado no coração de cada um dos que aqui se encontram. Quero convidá-los a continuarmos a meditar e a refletir no livro dos salvos e hoje quero destacar deste livro o capítulo de número 73, de número 73, falando acerca daquilo que é a fidelidade do justo no meio de uma vida de injustiças. Fidelidade do justo em meio a uma vida de injustiças. Salmo de número 73, você que tem Bíblia e a trouxe pode acompanhar a leitura que farei ou uma projeção como aí está. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e médio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os singe como um colar e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias. Motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez. Contra os céus desandam a boca e a sua língua percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles e os tem como fonte de que bebe a largos sorvos. E diz, como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios e sempre tranquilos, aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as minhas mãos na inocência. Pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Se eu pensar em falar tais palavras, Jair teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante. Era como um irracional a tua presença. Todavia, estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho. E depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em que eu me comprasa na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, esses que perecem, tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Que o Senhor mais uma vez faça nos compreendedores da sua palavra nesta manhã. Amém? Eu quero convidá-los a permanecerem, se trouxeram sua Bíblia ou tem ela de forma digital, nesse texto com ela aberta, para que a gente tenha condições de meditar nesse texto, a partir de algumas questões que entendo serem essenciais para a compreensão da passagem, bem como para a aplicação em nossa vida. E aí eu quero convidar você a compreender um pouco de tudo isso, porque se faz necessário para que a gente entenda sobre o que nós estamos lidando, sobre quem nós estamos lidando e o que está acontecendo na narrativa desse texto. Algumas considerações que são importantes a título de início da nossa reflexão. Primeiro lugar, esse é um salmo de Azaf. Azaf, segundo outros textos das escrituras, é tido como um dos quatro principais compositores ou músicos ou salmistas do tempo de Davi. Havia o Azaf, o próprio Davi, havia um outro chamado Gedutum e Amã. Esses eram os quatro que compuseram a grande maioria dos salmos, e aqueles que eram chamados de filhos de Coré. Azaf, se você olhar do salmo 83 ao salmo 93, todos estes salmos foram compostos por ele. E ele, quando compôs estes salmos, segundo aqueles que estudam a questão da compreensão ou da transmissão das sagradas escrituras, daquilo que é o texto exposto, ele deveria ter aproximadamente 80 anos. Era alguém que durante toda a vida havia vivido dentro da casa de Deus, como levita, e assim usufruiu disso durante toda a sua vida. E chegou aos 80 anos, ele aí se depara com uma coisa que a gente acha que só acontece com quem é novo na fé, chamado de crise de fé, ou que está à disposição somente dos jovens, que passam por conflitos quanto à sua fé. Esse homem era um homem maduro, um homem vivido, um homem de uma larga experiência com Deus e com o povo de Deus. Aos 80 anos, ele se depara com aquilo que a gente chama de crise de fé. Ele começa a questionar aquilo que eram as bases, os fundamentos, aquilo que tinham sido as definições que ele tomara para si, como motivos pelos quais ele deveria fazer ou não fazer aquilo que determinara no seu coração. Ele começa a ser questionado, ou começa a se questionar sobre a questão da pureza da sua alma. Se valeu a pena viver uma vida pura, se foi válido ter vivido uma vida de inocência, se foi de fato benéfico largar de mão o pecado, os maus, os erros e dedicar-se ao Senhor. Ele começa a questionar todas essas coisas, já quase que enfrentando os últimos dias, os últimos tempos, os últimos momentos da sua vida. E diante disso, nós nos separamos com os motivos. A chave desse texto, aquilo que a gente chama de chave hermenêutica, aquilo que é a base para a interpretação desse texto, encontra-se exatamente nos primeiros versos. Os versos 1, 2, que ali demonstram aquilo que é o motivo pelo qual tudo mais foi narrado. E aí ele faz uma afirmação sobre aquilo que é Deus, e como Deus age. Quem é Deus e como Ele age. Ele diz que Deus é bom para com Israel, e para com os limpos de coração. Mas ele olha para si e diz, quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Por muito pouco eu não via cair. E aí se faz uma outra consideração. Ele não estava falando aqui de perder ou não perder a salvação. Não se está em jogo aqui, aquilo que era a sua experiência de entrega de vida a Deus. Mas como viver essa experiência de vida com Deus? Os seus questionamentos não eram se ele ou não pertencia a Deus. Ele sabia que era do povo de Deus. Ele afirma isso. O que estava sendo tratado aqui é como se vive essa experiência de filho de Deus. No meio do povo de Deus. E diante disso ele começa a mostrar os meios, ou as coisas que aconteceram para que ele chegasse a esse momento de quase queda. Não fala da queda, mas do quase retroceder. Do quase desistir de viver essa vida de santidade e dedicação ao Senhor. E aqui nós encontramos alguns dos motivos pelos quais isso aconteceram. Mas faço aqui também uma consideração que é importante. Nenhuma queda acontece de forma imediata. Todo processo de afastamento de Deus, ele se dá de forma processual. É um passo após outro. Como diz a música do tempo atual, esse chiclete que a gente escuta e fica repetindo, chamado despacito. É exatamente isso. Devagarinho a gente vai caindo. E termina se esborrachando ao final. Então essa ideia, ela é aquilo que a Bíblia está falando. De forma vagarosa, passo a passo, a gente cai. Não é algo que acontece de uma vez. Não é algo que acontece em um momento. Mas despacito caiu. Então, desse modo é que ocorre a nossa queda. E essa é uma questão que a gente precisa lidar com ela. Para que a gente entenda o que está levando a estes passos em direção à queda e à destruição da nossa vida espiritual. O que é que está acontecendo, passo a passo, que tem me afastado de Deus, me distanciado daquilo que é a vida com Ele. E me levado a uma experiência de tristeza, de dor, de sofrimento, de angústia. Como Ele assim o diz. O que é que me leva a afastar-me dessa presença sublime, grandiosa e dessa alegria de estar servindo a Deus como um levita para viver uma vida de revolta, de distanciamento, de frieza e de tristeza e de amargura. O que é que faz uma pessoa sair de um extremo ao outro? E essa realidade ele apresenta. Azaf, ele é extremamente lúcido e extremamente categórico naquilo que é a maneira como ele diz o que levou a viver isso. E aí ele faz algumas definições. A primeira delas, ele usa da palavra inveja. O que o levou a viver essa vida de distanciamento e quase queda. Primeira coisa que ele diz, a inveja dos arrogantes. Ele se autodefine como invejoso. E a inveja, ela tem como característica não desejar apenas aquilo que o outro tem. Não é o desejo de ter um carro semelhante àquele que o outro possui. Não é o desejo de ter uma casa semelhante àquela que você viu que alguém tenha. Ou não é o desejo de ter as coisas que determinada pessoa possui. Mas quando ele usa dessa ideia da inveja, ele está dizendo que não apenas lida com aquilo que é tirar do outro que ele tem para si. E negar aquilo que tem como algo de bom, de valioso, de importante. Ele deixa de dar valor ao que possui e começa a desejar tirar daquele que tem aquilo que o outro possui. A inveja, ela não lida com a ideia de ser ou de ter algo semelhante ao que os outros têm. Ela lida com a ideia de que eu não estou satisfeito com o que eu tenho, eu não valorizo o que eu possuo e quero tirar do outro aquilo que ele tem. E aí nós lidamos com o primeiro sentimento que pode nos conduzir a essa vida de fracasso e queda espiritual. E é bom a gente olhar para isso a partir da compreensão da vida de Azaf. Azaf era um levita. E aqui é preciso compreender o que é um levita, porque muitos usam esse termo sobre levita, que tornou-se um termo meio que indefinido sobre o que é ser levita. Levita eram aqueles que faziam parte da tribo de Levi e que tinham como principal atividade servir no templo. Mas como eles serviam? Eles serviam limpando o templo, eles serviam como guardas do templo, eles ficavam às portas do templo guardando, protegendo, fazendo com que as pessoas entrassem para adorar, definindo aonde cada um deveria ocupar o seu lugar, qual lugar ocupar, as mulheres do pátio, das mulheres dos estrangeiros, daquilo que era o pátio dos homens, do pátio dos sacerdotes, dos santos dos santos. Eles tinham essa responsabilidade de guardar cada uma destas áreas do templo. Eles eram responsáveis pela manutenção daquilo que eram os utensílios usados no templo, a condução daquilo que eram as ofertas designadas para a utilização feita pelos sacerdotes. Havia também um grupo que cantava e um outro grupo que tocava. E vale a pena dizer que nos relatos bíblicos, estes dois grupos eram os menores. Os maiores grupos de levitas, eles tinham a responsabilidade da manutenção do templo. Apenas um grupo bem pequeno, cantava e tocava. Todos os demais trabalhavam no templo e eram levitas. Além disso, havia algumas normas para se viver a vida de levita. Eles não tinham campos, eles não tinham propriedades, eles não tinham outras funções. Eles viviam exclusivamente para servir no templo. E aí, para que eles não tivessem falta de nada, foi instituído um imposto chamado dízimo. O dízimo era o imposto que era cobrado das outras onze tribos para o sustento da tribo de Levi. E não era uma parte dos dízimos, mas cem por cento dos dízimos, era para manutenção da tribo de Levi e do templo. É por isso que quando você lê lá em Malaquias 3, 10, dizendo, Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Ou seja, os dízimos, cem por cento deles, era para mantimento da casa de Deus e sustento daqueles que nela trabalhavam. Não se construía nada com esse dinheiro. Esse dinheiro era usado tão somente para isso. Mas nada era feito. Você vai ver a campanha para a construção daquilo que foi o tabernáculo, a construção dos templos. Você vai ver ofertas dirigidas para isso. Mas o dízimo era para esta finalidade. Tão somente esta finalidade. E aí, Asaf vivia dessa realidade. Ele vivia exatamente disso. Ele teria toda a sua vida sendo sustentada, mantida pelo povo de Deus e pela fidelidade deste povo ao Senhor. Ele teria sustento todos os dias da sua vida. Ele teria onde morar todos os dias da sua vida. E não apenas Ele, mas todas as gerações após Ele teriam o mesmo sustento, a mesma moradia e o mesmo cuidado. Isso haveria de acontecer com eles, porque isso era, segundo o texto que fala sobre isso, era um perpétuo contrato ou uma definição perpétua do Senhor para com a tribo de Levi. Aí você olha, Ele tinha todas estas coisas, Ele tinha todas estas bênçãos, Ele tinha todas estas garantias, mas mesmo assim Ele tinha inveja. Ele tinha certeza de que haveria de viver cuidado e sendo tratado e sustentado todos os dias da sua vida e também os seus por todas as gerações, porque era um pacto perpétuo do Senhor com esta tribo. Mas Ele tinha inveja dos arrogantes, daquilo que eles possuíam, da saúde que eles tinham, das coisas que eles conquistaram, mesmo sabendo que eles poderiam ter isso hoje e não ter amanhã. Eles poderiam ter uma boa colheta este ano e nenhuma colheta o ano que vem. Mas Ele estava com inveja, quando Ele sabia que para Ele haveria sempre sustento. Por isso que a inveja, ela destrói aquilo não apenas que queremos, como aquilo que temos. Ela destrói os nossos anseios, como destrói as nossas conquistas. E aí Ele começou a caminhar nessa rota de destruição. Um pouco mais adiante você vai ver uma outra definição daquilo que aconteceu com Azaf. A segunda coisa é que acontece com Azaf. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Há uma definição feita por um estudioso do Salmo chamado Calvino. E ele faz uma definição aqui que é a seguinte. Ele não diz apenas que Ele entrou no santuário. Ele usa a expressão de como Ele voltasse ao santuário. Como se ali Ele não estivesse indo. Como se algo estivesse acontecendo de novo. Algo que Ele deixou de fazer e recomeçou a fazer. A partir daí nós podemos definir que a segunda coisa que o levou a começar essa vida de distanciamento do Senhor foi a sua ausência na comunhão com os filhos de Deus. O seu afastamento daquilo que era a vida com os servos de Deus, os filhos do Senhor. Ele começou a se afastar desta comunhão. E nesse afastamento da comunhão, ele começou a viver muito mais com os que não eram de Deus. Com os arrogantes. E muito menos com os que eram de Deus. Com os filhos de Deus. Ele começou a dar muito mais tempo. E isso começou a ter para ele muito mais visibilidade. Aquilo que era o tempo que ele gastava com os que não eram de Deus. Do que o tempo que ele gastava com os que eram de Deus. E aí ele começou a ter muito mais tempo para pensar sobre a vida daqueles que não estavam com Deus. Do que examinar e compreender e ver a vida dos que estavam com Deus. E isso começou a levá-lo a afastar-se do Senhor. Ele começou a olhar muito mais para o incrédulo. Para aquilo que ele fazia. E isso começou a dominar a sua mente. A controlar aquilo que estava acontecendo com ele. E aí é bom a gente saber o seguinte. Não podemos controlar o que chega à nossa mente. Você não tem como impedir que determinados pensamentos possam chegar até você. Mas é possível e deve acontecer. Que esses pensamentos que chegam à nossa mente sejam controlados por nós e não venham nos controlar. É importante que nós saibamos que os pensamentos que surgem de inveja, de raiva, de ódio, qualquer que seja ele, pode chegar à minha mente. Mas eles não podem me controlar. Eu não posso controlar de ele chegar à minha mente. Mas eu posso evitar que eles controlem a minha mente. E aí nós temos algumas coisas que levam a gente a pensar sobre isso. Eu vi de um pastor que considero até hoje como o pastor que cuidou da minha vida nos momentos mais difíceis. Pastor Rivas Lopes Bretonnes. Ele tinha uma expressão que repetia muito. E muitas vezes eu também repito essa expressão. Que era o seguinte pensamento. Ou a seguinte definição. Ele disse, olha, semeia-se um pensamento, colhe-se uma ação. Semeia-se uma ação, colhe-se um caráter. Semeia-se o caráter, colhe-se um destino. Tudo começa a partir do pensamento. Aquilo que eu penso vai determinar, de alguma forma, aquilo que serão as minhas ações e que vai formar o meu caráter e que vai determinar aquilo que será a história da minha vida. Então eu tenho que ter cuidado com aquilo que eu penso. E aí a Bíblia nos coloca algumas coisas que são fundamentais em relação a isso. Abra sua Bíblia, por exemplo, eu quero chamar a sua atenção acerca desse assunto. Lá em Romanos capítulo de número 12, um texto conhecidíssimo. E aí o apóstolo Paulo fala sobre essa questão. E ele diz o seguinte. Capítulo de número 12, verso de número 2. E não vos conformeis com este século. E aqui é bom entender que eu estava falando, não tome a forma deste mundo. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, como eu não me deixo dominar pela forma de viver deste mundo? Tendo cuidado com a minha maneira de pensar. E aí eu preciso ter essa maneira transformada, para que eu possa experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Além do mais, o mesmo apóstolo Paulo, um pouco mais adiante, na carta àqueles que estavam na Galáxia, o carta aos Gálatas. No capítulo de número 5. Definindo aquilo que era a ação do Espírito sobre a sua vida. E aí eu volto a dizer algo que eu sempre repito. Deus não lhe pede para fazer alguma coisa que ele não tenha lhe dado condições antes para fazê-lo. Deus não lhe pede nada que antes ele não tenha lhe dado. Então o que é que acontece? No capítulo 5, no versos de número 22 e 23, ali a definição dos Gálatas, aquilo que seria o fruto, não os frutos, mas o fruto do Espírito. E aí ele diz, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade ou paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Ou seja, Deus nos deu do seu Espírito para que tenhamos condições de termos domínio próprio, para não termos as nossas vidas dominadas por pensamentos que surgem de uma hora para outra. Ele deixa de forma muito clara de que ele diz para a gente, olha, eu lhe dei capacidade para que você possa rechaçar, para que você possa lançar fora, para que você possa destruir todo e qualquer pensamento maligno que tente dominar a sua mente e por consequente controlar a sua vida. Ele nos deixa essa definição dizendo, olha, é possível isso acontecer. Então você não precisa ter uma vida controlada por pensamentos que aparecem do nada. Você pode ter sim a sua mente controlada pelo Espírito e defender-se de cada uma destas sementes malignas que são lançadas contra a sua mente. É isso que a palavra de Deus nos diz. Então ele diz, olha, mas para isso é preciso que você tenha cuidado com o que você enche a sua mente. O que é que vem ocupando a sua maneira de pensar? O que é que você semeia na sua mente? Que pensamentos você tem enchido a sua mente? E essa é uma escolha nossa. Esses pensamentos que surgem eu não posso controlar, mas eu posso decidir do que vou encher a minha mente. E aí eu quero convidá-la mais uma vez, olharmos para aquilo que o apóstolo Paulo diz, lá na carta aos filipenses, no capítulo de número 4. A partir do verso de número 8. E aí ele diz o seguinte. Ou seja, o que eu estou semeando na minha mente? Se isso vai determinar, o que vai determinar a minha presença contínua na presença de Deus, ou a minha ausência desta presença, é exatamente isso com o que eu estou enchendo a minha mente e o meu coração. Que pensamentos tenho deixado ocupar aquilo que é a minha maneira de pensar e viver, com o que eu tenho nutrido a minha vida? Aí vai ter a resposta de como eu vou conseguir ou não viver essa experiência de estarmos continuamente, estar continuamente na presença de Deus. Terceira coisa que afasta-nos de Deus, segundo a experiência de Asaf. Outra questão que acontece, verso de número 21. Eu gostaria de ler em uma outra versão. Porque ela diz, diferente daquilo que essa versão tradicional, a chamada, a revista e corrigida diz. A nova tradução na linguagem de hoje, ela fala o seguinte. O meu coração estava cheio de amargura. E aí fiquei, eu fiquei revoltado. A terceira coisa que Asaf coloca como motivos pelos quais ele levou a sua vida a afastar-se de Deus, foi a amargura e a revolta. E é bom a gente olhar para isso de uma maneira, assim, muito interessante. Como pastor lido com pessoas, e muitas vezes pessoas que estão hoje afastadas do convívio da igreja. Não a totalidade, mas quase a totalidade delas, estão distantes da igreja, não por causa de Cristo, mas por causa dos cristãos, ou dos seus relacionamentos dentro da igreja. A grande maioria, elas não têm nenhuma, e eu falo maioria mesmo, nenhuma palavra ou nenhuma atitude contra Jesus. A sua palavra, ou os seus sentimentos de amargura e revolta, são contra aquilo que são as experiências que eles tiveram com os cristãos. Aí está o problema da amargura e da revolta, certamente de Asaf. O seu problema não era com Deus. A sua crise de fé, e na grande maioria das vezes, as nossas, nossos momentos de crise de fé, não tem a ver com Deus, mas tem a ver com relacionamentos com aqueles que são filhos de Deus. Como nós lidamos com isso? E aí eu quero dizer para você uma expressão de um filósofo extremamente pessimista, chamado Sartre, e ele diz o seguinte, olha, você não pode escolher aquilo que a vida lhe traz. O que você pode escolher, é o que você vai fazer daquilo que a vida lhe traz. Você não tem como escolher a vida que terá, as pessoas que você terá com você, com quem você vai trabalhar, quem serão seus vizinhos, a não ser que você seja muito rico e consiga comprar o prédio todo para você, morre na cobertura e não se deixe chegar perto de ninguém, e esse prédio seja no meio do nada. porque senão você vai ter que conviver com alguém. E essa convivência não nos é dada como escolha. Nós não temos esse direito a escolher. E a vida, ela nos coloca diante de situações, ou a grande maioria delas, que nós não escolhemos. Mas nós podemos escolher como vamos lidar com aquilo, como vamos lidar com aquilo que são as situações que a vida nos traz. Aquilo que eu vou fazer do que a vida me faz, é uma escolha minha. Como eu vou tratar o tratamento que a vida me dá, é uma escolha minha. Essa é uma questão que eu decido. A amargura e revolta é uma questão de escolha. Eu posso ou não ter amargura e revolta. Eu escolho ou não ter, ou não ter isso. Eu não posso escolher ser ou não atingido por alguém, afetado por alguém, machucado por alguém. Mas escolher ser revoltado ou não, eu posso. Escolher viver amargura ou não, eu posso escolher. Deus me deu a capacidade de poder escolher isso. De não viver de forma amargurada. De não viver de forma revoltada. Eu posso escolher viver de forma diferente. Eu não posso escolher aquilo que as pessoas vão me fazer. Mas o que eu vou fazer daquilo que elas me fizeram, eu posso escolher. E essa é a questão que nós precisamos lidar. Porque quando nós estamos tratando com isso, lidando com essa questão do que eu vou fazer, do que me é feito, aí eu vou lidar. Eu vou querer viver amargura ou eu vou querer viver paz, perdão. Eu vou querer viver revolta ou eu vou querer viver reconciliação, comunhão, integração. Como eu vou querer viver isso? Essa escolha agora é minha. E aí eu quero deixar para você algumas coisas. Uma delas, duas coisas que exemplificam muito bem o poder destrutivo da revolta. Primeira delas, a história é contada por um padre que faleceu alguns anos atrás, chamado Padre Léo. De um ministério chamado Canção Nova, que ficou muito conhecido até hoje. Muitos dos seus vídeos e filmes são encontrados facilmente nas redes sociais. Padre Léo lhe conta a história de uma pessoa que encontrou uma lâmpada. E essa lâmpada era mágica. E aí ele olhou para a lâmpada mágica, passou a mão, saiu um gênio. Como toda história de lâmpada mágica, saiu um gênio de dentro. Mas até aí tudo bem, estava igual às outras histórias. Só que aí o gênio saiu de dentro da lâmpada e disse para ele, você tem um pedido. Ora, mas não eram três nas outras? Por que só um para mim? Não, você só tem um pedido. Um pedido só, só um pedido. E ainda tem um agravante no seu pedido. Como assim um agravante? O que você pedir, aquela pessoa que você mais odeia terá em dobro. E aí ele ficou desesperado. Como assim, eu vou pedir uma coisa para mim, ele vai ganhar duplamente o que eu pedi? Não pode. E aí ele começou a pesquisar, a pensar, a imaginar o que poderia ser aquilo. Até que ele teve uma brilhante ideia. Ele disse, então eu queria que o senhor fizesse algo por mim. Eu queria que o senhor arrancasse um dos meus olhos. Então, essa história, ela mostra aquilo que faz a revolta. O rancor, a amargura. Ela é capaz de nos destruir de uma forma tal, que ela não só tira o que temos, como tira aquilo que a gente poderia ter. Ela mostra exatamente isso. A amargura, ela não vai só tirar de nós as coisas que nós já temos. O prazer daquilo que temos. As pessoas que vivem amargura e revolta, elas não usufruem das coisas que possuem. Mas ainda pior do que isso, elas perdem de usufruir as coisas que elas poderiam ter. Ela não apenas deixa de viver a vida agora e usufruir dela, como ela impede a vida de trazer a ela coisas que possam ser positivas e abençoadoras. A revolta, ela mina o presente e destrói o futuro. Aquilo que é amargura, ela aniquila o presente e impede o futuro. E aí nós temos um outro exemplo, que é o exemplo bíblico. Talvez você conheça a história de uma mulher chamada Herodias, que foi irmã de Filipe e que largou Filipe para casar com outro chamado Herodes. E aí, nesse momento de troca de parceiro, ela encontra um tal de João Batista. E João Batista chega para ela e diz, olha, você está em pecado. Você não pode casar com o irmão do seu marido ou viver com ele. E aquilo traz amargura ao coração de Herodias. E ela vai sendo dominada por aquilo e tomando a sua vida, até que um belo dia, acontece uma grande festa no palácio de Herodes. Herodes convida toda a corte. Toda a nobreza vai àquele encontro, àquela festa. E ali, como participação especial daquele momento, dança a filha de Herodias, que a tradição diz chamar-se Salomé. E Salomé dança ali diante de Herodes. E Herodes tinha tomado todas e muito mais, estava completamente embriagado, perdeu o sentido. E viu aquela jovem, linda, bela moça, dançando para lá e para cá. Ficou encantadíssimo com a dança. E chegou para ele e disse, Salomé, pode pedir para ela e pode pedir o que quiser. Até metade do meu reino eu dou a você. Peça o que quiser. E ela, diante de tamanha oferta, resolveu consultar a mãe. Cheia de amargura, A proposta é, você pode ter até metade do meu reino. Ela é proposta. Cheia de amargura, ela vai consultar a mãe. E a mãe, cheia de amargura, olha para ela e diz, Pede a cabeça de João Batista. Ora, você poderia ter o reino, metade do reino, se tornar a mulher mais rica daquele lugar. Ter todos os privilégios que poderia ter. Mas ela estava cheia de amargura, aquela mãe. E aí disse para a filha, Pede a cabeça de João Batista. E ela ainda melhora o pedido e chega para Herodes e diz, Eu quero a cabeça de João Batista num prato. Ela poderia ter o reino. Ela poderia ter o reino. Ela poderia ter toda a riqueza, todos os benefícios. Mas existia naquele coração a amargura que destruiu a sua vida naquele momento e impediu que coisas grandiosas pudessem acontecer. Muitas pessoas estão destruindo a sua vida espiritual exatamente por causa da amargura. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Efésios, ele diz que a raiz e a amargura, ela é como obra de Satanás que vai contaminando toda a nossa vida. E muitas pessoas estão com a vida cheia de raízes de amargura. Estão destruindo o presente, aniquilando o futuro, destruindo as pessoas que estão à sua volta. Elas acham que o problema está nos outros. Que são as pessoas que estão ao seu redor. Que são as pessoas com quem ela convive. Que as pessoas são incompreensíveis. Que elas são chatas, que elas são ruins, que elas são más. Que esse lugar, essa cidade é terrível. Mas não é. O problema é o seu coração que está cheio de amargura. Você tem que limpar o seu coração para conseguir ver aquilo que a vida pode lhe trazer e aquilo que ela já lhe trouxe. Se você não entender isso, você não vai só se afastar de Deus. Você vai se afastar de tudo que Deus planejou para você. É por isso que é importante a gente estar limpando o nosso coração destas coisas que a gente acha tão comuns e aceitáveis. Tão normais. A gente acha comum viver com amargura. A natural vivermos revoltados. A gente até, dentro da igreja, a gente acha até comum. Ah, é só um revoltado. Não é não. É alguém que está vivendo no limite, exatamente no limite do precipício. Vai cair. Ou ele tira a amargura e a revolta do coração, ou ele vai cair. É preciso que a gente tenha cuidado com coisas que a gente vive achando que é natural e normal. Elas são extremamente destrutivas. E podem causar grande sofrimento e dor. Eu queria ler para vocês a história de alguém. Eu sei que o assunto requer ainda algumas outras considerações. O texto é extremamente grande. Mas eu gostaria de compartilhar com vocês algumas coisas sobre a história de uma pastora chamada Terry Kobanga. Essa história foi parte de uma reportagem do canal, do site G1. E acho que você pode encontrar isso facilmente na internet. Eu passei algumas fotos. Não sei se tem como publicar ou apresentá-las. E se puder, enquanto eu faço a leitura, a gente vai vendo estas fotos. Diz o seguinte, a reportagem. Eu tentei tirar o máximo, mas a história realmente é bem longa. Mas é importante que a gente compreenda e leia toda ela. Quando a Keniana Terry Kobanga, então Terry Apudo, não apareceu no dia do seu casamento, ninguém poderia imaginar que ela havia sido sequestrada, estuprada e deixada à beira da morte no acostamento de uma estrada. Foi a primeira das duas tragédias a atingi-la. Mas ela sobreviveu. Veja abaixo o seu depoimento. Seria um grande casamento. Era pastora, então todos os membros da nossa igreja haviam sido convidados, assim como nossos parentes. Henry, meu noivo e eu, estávamos muito ansiosos. Afinal, nos casaríamos na Catedral de Todos os Santos, de Nairobi. E eu havia alugado um lindo vestido. Mas na noite anterior ao casamento, percebi que algumas das roupas de Henry estavam comigo, incluindo sua gravata. Ele não poderia se casar sem ela. Então, uma amiga que havia passado a noite na minha casa, se ofereceu a levá-la para ele logo de manhã. Acordamos durante a madrugada e eu a levei até o ponto de ônibus. Quando estava voltando para casa, passei por um homem que estava sentado no capô de um carro. E, de repente, ele me segurou por trás e me jogou no banco traseiro. Havia mais dois homens dentro do veículo que partiam. Tudo aconteceu numa fração de segundo. Um pano foi enfiado na minha boca, chutava-me, debatia e tentava gritar. Quando consegui me livrar da mordaça, gritei. É o dia do meu casamento. Foi quando levei o primeiro soco. Um dos homens me disse para cooperar ou eu morreria. Os homens se revezavam para me estuprar. Sabia que ia morrer, mas estava lutando por minha vida. Outro me esfaqueou na altura do estômago. Então, eles abriram a porta e me jogaram para fora do carro em movimento. Uma criança me viu sendo lançada para fora do carro e chamou a sua avó. As pessoas vieram correndo. Quando a polícia chegou para verificar minha pulsação, ninguém conseguiu. Pensaram que estava morta. Me envolveram num lenço e começaram a me levar ao necrotério. Mas, no caminho, engasguei, tossi e o policial me perguntou Você está viva? Então, ele me deu meia volta e me levou ao maior hospital público do Quênia. Cheguei em choque. Murmurava palavras incoerentes. Estava seminua e coberta de sangue. E meu rosto estava inchado por causa do soco. Mas algo fez a enfermeira-chefe desconfiar de que eu era uma noiva. Vamos às igrejas perguntar se há uma noiva desaparecida. Disse ela às enfermeiras. Vocês estão dando falta de uma noiva? Perguntou a enfermeira em telefone para a Catedral de Todos os Santos. Sim, havia um casamento às dez horas e ela não veio. Quando eles ouviram onde eu estava, meus pais vieram para o hospital com praticamente todos os convidados. Real estava carregando o meu véu, mas a imprensa rapidamente ficou sabendo da minha história e jornalistas passaram a cercar o hospital. Fui encaminhada a outro hospital onde tinha mais privacidade. Foi quando os médicos trataram dos meus ferimentos e compartilharam uma das piores notícias da minha vida. O ferimento foi muito profundo e atingiu seu útero e você não poderá ter filhos. Recebi a pílula do dia seguinte, além de retrovirais para evitar que contraísse HIV. Fiquei sem reação, me recusava a aceitar o que havia acontecido. A polícia nunca conseguiu prender os estupradores. Por diversas vezes fui chamada para identificar possíveis suspeitos, mas nenhum deles se parecia com os meus agressores. Embora tenha ficado muito zangada com a pressão da imprensa, alguém leu a minha história e me pediu para se encontrar comigo. Seu nome era Vipa Ogola e ela havia sobrevivido a um estupro. Conversamos e fui informada de que ela e seus amigos queriam me dar uma festa de casamento de graça. Faça o que você quiser, disse ela. Fiquei paralisada, escolhi um tipo diferente de bolo, muito mais caro, em vez de um vestido alugado, agora eu comprei um. E em julho de 2005, sete meses depois do que seria o nosso primeiro casamento, eu e Henry nos casamos e saímos de lua de mel. Quase um mês depois estávamos em casa, numa noite bem fria. Henry acendeu o aquecedor a carvão e o colocou no quarto. Depois do jantar, ele o tirou de lá porque o quarto já estava bem aquecido. Joguei debaixo das cobertas e ele trancou a casa. Então ele veio para cá e disse que estava um pouco tonto, mas nós não demos muita importância. Estava tão frio que eu não consegui dormir, então sugeri que pegássemos outro cobertor. Mas Henry disse que não conseguiria, pois não tinha forças. Estranhamente, eu não conseguia me levantar. Percebemos que algo estava errado, ele desmaiou, eu desmaiei. Ainda guardo na memória o que aconteceu. Eu me lembro de falar com ele. Em alguns momentos ele me respondia, em outros não. Saí da cama, vomitei e o que me recobrou as forças. Engatei até o telefone, chamei minha vizinha e disse que algo estava errado, o Henry não estava respondendo. Ela veio até a minha casa imediatamente, mas levou muito tempo para que eu engateasse e abrisse a porta da frente, pois estava desmaiando a todo instante. Vi uma multidão de pessoas entrando, gritando e então desmaiei novamente, acordei no hospital e perguntei onde meu marido estava. Me disseram que estava cuidando dele no outro quarto. E eu disse, sou pastora, já passei por muitas situações na minha vida, preciso que vocês sejam diretos comigo. O médico me olhou e disse, desculpe, seu marido morreu. Não consegui acreditar. Voltar à igreja no funeral foi horrível. Um mês antes estava lá usando meu vestido branco. Henry me esperava no altar com seu terno. Agora estava vestido de preto e ele estava dentro de um caixão. As pessoas pensavam que eu estava amaldiçoada e impediam seus filhos de se aproximar de mim. Há um mau presságio sobre ela, diziam. Em determinado momento cheguei a acreditar que isso era verdade. Outros me acusaram de matar meu marido. Isso realmente me deixou muito mal. Eu estava de luto. Entrei em colapso. Me senti traída por Deus. Traída por todos. Morri para mim mesmo. Um dia estava sentado na varanda olhando os pássaros e disse a mim mesmo. Deus, como o Senhor pode cuidar dos pássaros e não cuidar de mim? Naquele instante lembrei que o dia tem 24 horas. Ficar trancado em casa com as cortinas fechadas é um desperdício de tempo. Antes de você perceber, passaram-se semanas, meses e anos. A realidade é dura. Disse a todo mundo que nunca me casaria de novo. Deus levou meu marido. E o pensamento de passar por uma nova perda era demais para mim. É algo que eu não desejaria para ninguém. A dor é tão intensa, você assenta em todas as partes do seu corpo. Mas havia um homem chamado Tony Kobanga, que continuava a me visitar. Ele me incentivava a falar do meu marido e dos bons momentos que passávamos juntos. Uma vez ele não me telefonou por três dias e eu fiquei muito chateada. Foi quando percebi que estava apaixonada por ele. Tony pediu em casamento, mas disse a ele para comprar uma revista. Ler a minha história e dizer se ele ainda me amava. Ele voltou e afirmou que ainda queria se casar comigo. Mas eu disse, escute a outra coisa. Eu não posso ter filhos. Então não posso me casar com você. Crianças são presente de Deus, respondeu ele. E se nós os tivermos, amém. Caso contrário, vou ter mais tempo para te amar. Depois disso, disse sim. Tony foi contar sobre o casamento a seus pais, que ficaram muito entusiasmados. Eles ouviram a minha história, até ouvirem a minha história. E depois disseram, você não pode se casar com ela. Ela é amaldiçoada. Disseram eles, meu sogro se recusou a vir ao casamento. Mas nós decidimos seguir os planos. Tínhamos 800 convidados. Muitos vieram movidos pela curiosidade. Três anos após meu primeiro casamento, estava com muito medo. Quando estávamos trocando votos, pensei. Estou aqui de novo. Pai, por favor, não deixe morrer o meu marido. Quando a congregação orou por nós, chorei compulsivamente. Um ano depois de nos casarmos, me senti mal e fui ao médico. Para minha surpresa, soube que estava grávida. Os meses se passaram e me colocaram de cama por causa do ferimento. A faca no meu útero. Mas tudo correu bem e nós tivemos uma menina. Que chamamos de Teili. Quatro anos depois, tivemos outra. Chamada Touda. Hoje, eu e meu sogro somos grandes amigos e temos um ótimo relacionamento. Escrevi um livro chamado Crawling Out of Darkness. Ou Rastejando para Fora da Escuridão. Em tradução livre. Sobre a minha vida. Meu objetivo era dar esperança às pessoas. Também montei uma ONG chamada Cara Omurani. Para tratar daquilo que eu chamo de sobreviventes do estupro. Porque não vejo como normal a palavra vítimas do estupro. Doeu muito perdoar os meus agressores. Mas eu sabia que a minha fé me levava a tomar a decisão de perdoá-los. Hoje, posso dizer que tenho uma vida cheia de esperança, de fé. Uma família feliz. E vivo uma realidade onde tenho certeza de que é aquela que Deus preparou para mim. A história de Tere Kobanga, a pastora Tere Kobanga, ela pode ser uma história que nem muitas vezes, o que algumas vezes, não cabe naquilo que são os nossos conceitos de uma vida abençoada. Ou de uma vida cristã. Ou quem sabe de uma vida feliz. É bom sabermos que as nossas histórias, ou a nossa história de vida, ela nem sempre tem como resultado as nossas escolhas. Muitas coisas nos acontecem e nós não escolhemos. E muitas coisas fazemos não por escolha, mas por falta delas. Mas é bom nós sabermos e continuarmos acreditando que o Deus a quem nós servirmos, como descobriu Asaf, ele é o Senhor da história. Ele é quem controla a história. A história não é controlada por nós. Nós apenas vivemos e participamos dela. Mas a palavra final, as definições, a conclusão final, é uma conclusão do Senhor. Ele define a história. E uma coisa que acontece nesse Salmo, que é importante a gente levar conosco, é que no final, e que o final não é a vida. o final não é esse aqui. O término não é agora. Isso é apenas um breve começo. Ao final, a gente vai ter uma experiência que é impossível de ser tirada de nós, chamada de eternidade. O que fez Asaf recobrar o ânimo foi que ele olhou para o final deles e disse coitado de vocês. Mas fez ele olhar para o final dele e disse graças a Deus, eu tenho um Deus no céu. E por ter o Deus que eu tenho no céu, nada há que eu possa desejar na terra. E aí ele descobriu que era possível viver as mais duras, agruras, problemas e dificuldades desse mundo, ainda assim com esperança, aguardando pela eternidade que Deus nos preparou. Sabe, há um estudioso chamado F. B. Maia que lhe disse se Lázaro e o rico pudessem ver o futuro certamente a história seria diferente. E sabe o que mais? Glórias sejam dadas a Deus. Deus nos permite ver o futuro. Aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e não chegou ao coração do homem é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Esse mundo, as suas dores e agruras, não pode nos tirar daquilo que Deus preparou para nós. Todo sofrimento não se compara à glória que em nós há de ser revelada. o que nos dá esperança de continuarmos a esperança da eternidade que não tem fim e que é certa e que o que lá haverá de acontecer é glória, louvor, adoração e gozo para todos sempre ao nosso Deus. É essa a promessa que Deus tem para nós. Nesta manhã talvez você como eu em muitos momentos e eu diria que por motivos que eu mesmo desconheço esteja passando por uma crise de fé. eu não tenho medo de dizer a você que já passei por várias em vários momentos e por situações que são extremamente insignificantes mas que me abalaram de alguma forma. E a melhor coisa que eu pude ter foi essa experiência de convívio com o povo de Deus. e a esperança da eternidade. Vocês não sabem mas muitas vezes vocês me fizeram um grande bem. O seu abraço a sua palavra o seu olhar abençoou profundamente a minha vida e a minha história. Eu conheço gente que numa segunda-feira ligou para mim para dizer exatamente isso. Pastor eu achei o senhor tão mal ontem eu queria orar pelo senhor hoje o senhor me permite orar com você? E aí eu disse para mim mesmo Deus como é bom saber que nós podemos contar com pessoas que nos acolhem e nos amam e nos abençoam de forma tão especial. Eu acho que você não quer sair da presença de Deus. eu acho que você não quer viver uma vida de amargura e rancor eu tenho certeza que você quer viver o melhor de Deus para a sua vida e eu acredito que esta manhã é a melhor manhã do melhor dia do melhor de Deus para a sua vida. esse é o melhor momento para você abrace ele com toda a sua fé e confiança absorva tudo que puder dele viva tudo que Deus concedeu a você porque eu tenho certeza de que você vai olhar para Deus para você e para os outros de uma maneira bem diferente e essa crise que tanto nos aflige e nos entristece pode ser concluída e terminada agora para a glória do nome de Deus que o Senhor é o nosso Deus esse Deus tremendo e maravilhoso que é um Pai extremamente amoroso que nos ama de uma maneira imensurável incalculável inenarrável as palavras não podem dizer que esteja abençoar a sua vida a sua história e o seu coração agora e para sempre amém baixa a sua cabeça aí alguns instantes por favor feche seus olhos Deus é bom a gente ser teu é bom a gente saber que pertencemos a ti é bom a gente saber que as nossas lutas dores problemas sofrimentos decepções frustrações não podem nem de longe nos separar do teu amor revelado em Cristo Jesus por isso Deus nós estamos aqui alguns aqui por insistência Deus estão aqui teimosamente contra a sua vontade contra os seus sentimentos estão nesta manhã neste lugar porque eles continuam lutando contra as suas emoções e contra a sua falta e contra a sua falta de fé e confiança mas eles estão aqui porque acreditam que o Senhor veio a este lugar para mais uma vez provar da enormidade da grandiosidade da sublimidade do teu amor para com a vida deles ó Deus que eles saiam daqui diferentes saiam daqui cheios da esperança da confiança da convicção da certeza de que eles tem um pai que continuará cuidando deles todos os dias da sua vida e por toda a eternidade ó Deus e que esse momento de crise que muitas vezes se instala sobre nós contra a nossa vontade possa hoje ser tratado pelo poder do teu evangelho e pela instrumentalidade do teu espírito e que esta manhã seja uma manhã de cura que todas as raízes de amargura de revolta sejam arrancadas agora pelo poder do teu espírito que todas as coisas que tem amargurado entristecido separado da vida que o Senhor preparou para nós sejam tiradas agora no nome de Jesus e que todos nós sejamos invadidos preenchidos Senhor de forma transbordante da alegria do céu da paz que excede todo entendimento e que o Senhor nos leve deste lugar com a certeza de que aquilo que o Senhor aqui nos entregou aqui nos ofertou aqui nos presenteou vai continuar conosco para sempre ó Deus no nome de Jesus e somente no nome de Jesus e para a glória deste nome Pai que nós oramos amém 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 no nome o Senhor que o Senhor amém 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 A CIDADE NO BRASIL